Saudações aos que têm coragem e os que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Muito boa tarde, meu nome é Siqueira Júnior e este é o Plantão Malagoas ao vivo, aqui na sua TV Ponta Verde. Nós somos o Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. É o FRAC! Sim, senhoras e senhores, é esse mesmo, Sistema Opinião de Comunicação. Vamos começar a bagaça? Vamos! A cidade de Passo de Camaragibe parou para receber o corpo do sargento da Polícia Militar, Célio Cícero Valdemar, de 50 anos. Fábio Aronja acompanhou, direto. Siqueira, viemos até a cidade do Passo de Camaragibe. A cidade parou. Várias pessoas acompanhando agora o cortejo fúnebre até o seminitério municipal da cidade. Após o corpo ser encontrado, após a confirmação da morte do sargento Célio Cícero Valdemar, de 50 anos, que estava lotado no 6º Batalhão. Ele que comandava o GPM de São Miguel dos Milagres, aqui nas proximidades. Era uma pessoa benquista na região. Muitos familiares, amigos, militares, autoridades, vieram dar o último adeus ao sargento Célio. Muitos familiares, amigos, militares, vieram dar o último adeus ao sargento Célio. O covarde que fez isso, o covarde, né? Porque um canalha que fez isso é um vagabundo da espécie. Ele sabe que vai ser pego mais cedo ou mais tarde. E eu só queria que ele reagisse contra a polícia. Eu queria que ele reagisse, que ele fosse macho. Como foi para sequestrar, decapitar, atirar na cabeça, fazer o que ele fez. Você não matou uma pessoa, você matou uma família. Mas você vai cair. Você está mexendo agora, eu sei que você está mexendo. Primeiro que você é muito frouxo. Você deve ser um traficantezinho de merda, sabe? Frouxo, fraco, sabe? Você não é um homem de enfrentar ninguém cara a cara. Você é frouxo. Só mata na traição. E eu quero ver a tua cara quando você for pego. Tomara, Deus, que não dê tempo de pegar você. Que não tragam você... Deixa eu ficar quieto, né? Deixa eu ficar quieto. Vamos deixar a polícia trabalhar, não é? Mas que nós vamos mostrar, vamos. O repórter Fábio Araújo conversou com os amigos do irmão Célio, como era conhecido, e representantes da Polícia Militar. Acompanhe. Olha, se que era bastante emocionado, a gente encontrou com o Josué Santos, que congregava na mesma igreja que o sargento Célio. E, obviamente, que não poderia deixar de passar, pelo menos, de como era o dia a dia do Célio. É impressionante a quantidade de pessoas, moradores, que fizeram questão de vir até o cemitério para dar o último adeus ao sargento Célio. Ninguém ainda acredita no que aconteceu. Foram cerca de cinco dias, redes sociais, apelo, polícia civil, polícia militar, todos procurando. E, lamentavelmente, o corpo apareceu entre o município de São Luís do Quitunde e Flecheiras. E aqui é um momento, infelizmente, de solidariedade, um momento de comoção. O dia a dia que você tinha com ele, como é que era? Na igreja ele era participativo, todos gostavam dele? Todos gostavam, um amigo, um pai, uma família. O irmão Célio era abraçado por todos nós, todos amavam ele, a família dele. Quando nós ficamos sabendo disso, abalou a cidade toda, todo mundo procurando. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, não está dizendo, não. O Célio era um homem de família, trabalhador. Ele tinha um comércio aqui na cidade? É, tinha uma padaria, era do trabalho para casa, da casa para a igreja. Bom, a gente conversa agora com o coronel Marco Sampaio, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Coronel, um momento de comoção, obviamente, que são poucos os enterros, poucos os sepultamentos, que tem uma aglomeração tão grande de pessoas, o que prova que o sargento Célio era uma pessoa muito benquista aqui na cidade. Não só na cidade, como na corporação. O sargento Célio era um policial de conduta ilibada, morreu defendendo a sociedade. A gente tem a clara convicção que esse crime foi cometido contra o Célio por conta de sua profissão e nós vamos nos empenhar ao máximo para que esse crime seja elucidado. Esse é um crime que não pode ficar impune, porque esse crime foi uma afronta ao Estado, uma afronta à sociedade. Célio, ele era representante da lei aqui no Estado, era pago para fazer a segurança pública e o fazia muito bem. E por isso vai haver esse empenho para que esse crime seja esclarecido por parte dos órgãos de segurança pública. Coronel, ele era comandante do GPM de São Miguel dos Milagres, que pertence à região do 6º Batalhão. Os senhores acreditam que devido ao trabalho, à profissão, algo poderia ter despertado, enfim, a fúria de facções, de pessoas? Ele era uma pessoa ativa? Como é que era o dia a dia dele? Olha, as investigações estão sendo feitas, a gente prefere não comentar, já temos linhas de investigação. Mas o fato é que a profissão de policial militar, ela sim, já por si só, ela, digamos assim, traz inimizades na sociedade. Mas, volto a dizer, o Célio sempre foi um defensor da lei, profissional exemplar e por isso que nós vamos tentar elucidar esse crime e a prioridade na segurança pública é a elucidação da morte do sargento Célio. Bom, entre diversas autoridades, comandantes de batalhões, a gente encontra aqui o comandante do 6º Batalhão, o tenente-coronel Henrique. O clima é o pior possível, é notório, né? A gente vê uma aglomeração muito grande de pessoas, autoridades, não só de pessoas da igreja, mas a própria polícia militar. O dia a dia, como é que era o sargento Célio na corporação? O sargento Célio, ele era um ótimo policial, era comandante do GPM de São Miguel do Milagre, fazia um excelente trabalho e era uma pessoa bem quista na sociedade. Os senhores ainda não têm ideia ou ainda seria precoce qualquer informação a respeito do que teria acontecido? Desde o início, vários comentários a respeito de que ele tinha desaparecido por conta de um acidente ou por conta de, no deslocamento, ter se deslocado para qualquer outro local. Mas aí, quando a gente começou as buscas, a gente até então não tinha nenhuma informação. Até agora, como a gente tinha pretensão de encontrá-lo bem, e isso foi impossível, os outros órgãos de segurança estão empenhados, como a Polícia Civil, que está com as três delegacias, a Delegacia Local, a de Homicídio, a DEIC e alguns outros órgãos, o órgão federal, estão trabalhando aí para buscar os autores. Até agora a gente não tem nada concreto. A gente está trabalhando, está fazendo as investigações, o serviço de inteligência para buscar resultados positivos e trazer esses autores aí à tona aí para que a gente possa colocar lá atrás as grades. Corleão, muito obrigado pelas informações. Está aqui, a gente finaliza a sequera direto do cemitério municipal de Paus Camaragibe com essa cena. Agora o silêncio, a dor da despedida, pelo que já foi mostrado, uma pessoa muito querida, não só na corporação, como no seu convívio aqui na região. Comerciante, militar, fazia parte de uma igreja, enfim, morto de uma maneira cruel. Comerciante, militar, fazia parte de uma igreja, enfim, morto de uma igreja, enfim, morto de uma igreja, enfim, morto de uma igreja. O bandido que fez isso, o bandido vagabundo, eu tenho certeza absoluta que ele está me assistindo agora. Agora, eu tenho certeza que você está me vendo. Coloca as imagens aí do cortejo. Eu quero que você, vagabundo, que ele é frio, muito frio, veja essa cena, essa é a família que você matou. Você matou o sargento e você matou uma família. Essas pessoas jamais serão as mesmas. Essas pessoas aí jamais esquecerão de como o sargento voltou para casa, o pai, o esposo voltou para casa. Esse é o momento que ele recebe as honras militares, oficiais da polícia militar, prestando a última homenagem. O cara foi sequestrado, levou disparos na cabeça e depois foi decapitado. Pode deixar, pode deixar o barulho assim, pode deixar, normal. Vamos deixar. Eu quero que vaze nas gravações, eu quero que deixe o pessoal fazer o que quiser aí na porta, tá? Deninho não reclama também não, tá? Deixe à vontade. É, teu raciocínio vai embora. Decapitaram o homem. A perícia confirmou que não. Marca de tiros na cabeça. Execução. Ele foi executado. Executado. Eu pergunto a vocês, por que tanta raiva? Por que queriam matar esse homem com tantos requintes de crueldade? Abre mais, deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, vai. Tá ótimo fazer o programa assim. Deixa aberta agora. Deixa aberta de propósito. Sou eu que estou mandando. Deixa aberta, isso. Pode deixar aberta, vai facilitar melhor. Isso, pode deixar aberta. Isso. Quem quer sou eu, assim. Deixa assim. Senhoras e senhores, este homem saiu para deixar a filha e jamais foi visto com vida. Um sargento da polícia militar. Segundo informações, um homem muito, muito cuidadoso, muito tranquilo, muito família, muito organizado, dono de um pequeno negócio, uma pequena padaria, em Passo do Camaragibe. Não é isso, Dani? Passo do Camaragibe. Um homem sem nenhuma rixa. Andava tranquilamente, andava muito, muito à vontade. Se você ver as imagens que nós mostramos ontem e podemos mostrar daqui a pouco, ele dentro do supermercado, com maior tranquilidade, sacando dinheiro em um caixa eletrônico, depois saindo do seu carro, que é a última imagem que nós temos. E já chegaram as imagens do carro carbonizado. Depois de matarem ele, executarem ele, atearam fogo no carro. A raiva era tanta, a raiva era tanta, e esse vagabundo que fez isso, ele vai cair, a gente sabe que vai cair. E eu só queria que ele fosse tão macho, tão macho, para reagir quando a polícia chegasse. Aí eu digo que ele é macho, coisa que ele não é coisa nenhuma. Ele é um baitolo enrustido, é um giletão enrustido, sabe, cabra safado, frouxo. Mas vai ganhar na mega cena acumulada. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Um recado do Prevido, e já já continua o programa. Você sabe que o Prevido Mais Seguro tem sorteio toda semana. Isso mesmo, toda semana. E você está acompanhando direitinho os resultados do sorteio? Veja como é simples acompanhar. Toda segunda, nós divulgaremos o número sorteado através de nossas redes sociais, Facebook e Instagram. através de nossas lojas Previda, pelo nosso site previda.net e também com os nossos promotores de vendas. O sortudo ou sortuda poderá ganhar até 30 mil reais. Detalhe importante, o número da sua sorte se encontra na parte superior do seu contrato. Cá entre nós, mantenha seu carnê Previda em dia, porque senão sua sorte vai para o beleléu. Boa sorte, família Previda. Previda Seguro, Seguro é Previda. O corpo do Sargento Célio foi encontrado em um matagal entre os municípios de Flecheiras e São Luz de Quitude. A perícia afirma que o corpo foi desovado no local. Watson Corrêa, direto. Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Plantão Alagoas. foram cinco dias de angústia para a família localizar o corpo do Sargento Célio Cícero Valdemar, de 50 anos. O corpo do Sargento foi encontrado ontem no assentamento Bom Conselho, área rural entre os municípios de São Luís do Quitude e Flecheiras. Familiares e colegas de farda, além de curiosos, acompanharam o trabalho de remoção do corpo pelo IML. Os peritos do Instituto de Criminalística de Alagoas encontraram a camisa que o PM vestia quando saiu de casa no último dia 19 e a calça jeans estava a três metros do corpo que estava em estado de decomposição. O militar morava em Passo de Camaragibe, litoral norte de Alagoas e o último contato com a família foi na quinta-feira, dia 19, dia do aniversário dele. Agora a polícia continua investigando para chegar à autoria desse crime e a TV Ponta Verde continua acompanhando o caso. Voltamos ao estúdio. O assunto não é outro na cidade, no estado. É a morte do sargento da polícia militar, esse que deixou a filha. Ele deixou a filha na faculdade, Dani, foi isso? Uma ONG onde ela presta serviço. Olha que coisa. Aí foi para um mercado, um grande atacado aqui, um supermercado atacado aqui, lá no tabuleiro do Martins. Lá temos aquelas imagens que já mostramos aqui, vamos mostrar daqui a pouco. São as últimas imagens, ele sacando dinheiro, ele com um carrinho, depois já no estacionamento, deixando o estacionamento desse atacado, desse supermercado, desse grande supermercado lá no tabuleiro. E foram as últimas imagens que tivemos. E a família fez campanha em rede social, a família ligou para a televisão, a gente fez a nossa parte, os colegas de imprensa todos se envolveram e nada nenhuma informação. Quando de repente, ontem chega a notícia que ninguém queria dar. Foi encontrado um corpo com todas as características, com todos, sabe, tudo levava a crer que era o sargento. Mas a gente não podia divulgar. Só a dúvida, só a especulação. Foi quando o Instituto de Criminalística chegou no local junto com a família. e tiveram a tristeza de reconhecer o corpo do pai e do marido do irmão assassinado covardemente. Muito covarde. Mudando só um pouquinho de assunto, senhoras e senhores, começou uma grande festa de aniversário e você está convidado. É o aniversário do Açaí Atacadista. Isso mesmo, o Açaí está completando 43 anos. E para comemorar, traz de presente para você a promoção com a maior premiação de sua história. É a promoção Açaí 43 anos com você pelo Brasil. São mais de 3 milhões de reais em prêmios? Sim, 3 milhões. Você concorre a 15 mil vales instantâneos de 100 mil reais do Hot Site. Concorre também a 30 carros zero quilômetro recheados de produtos. E comprando produtos das marcas participantes, você concorre a meio milhão de reais. 500 mil reais para você curtir o país de norte a sul ou usar como quiser. É a promoção mais arrasadora do Açaí. É imperdível. Açaí 43 anos com você pelo Brasil. Certificado de autorização no site aniversarioaçaí.com.br. Açaí Maceió fica na Avenida Menino Marcelo na Serraria. Açaí Maceió. O veículo do Sargento Célio foi encontrado carbonizado na altura do quilômetro 78 da rodovia BR-101 no município de Rio Largo. Ontem mesmo, o veículo foi recolhido pela Polícia Civil. Batista Filho, direto. Pois é, Siqueiro, nós viemos aqui até o pátio da Secretaria de Segurança Pública, aliás, o pátio da Delegacia Geral de Polícia, que pertence à Secretaria de Segurança Pública, logicamente. Então, aqui na Jacarecica, para onde veio esse gol? O gol que pertencia ao Sargento Célio. O corpo foi encontrado, como nós vimos na reportagem em Flecheiras, daquela região dali, e o carro foi encontrado na região metropolitana de Maceió, Rio Largo, que faz parte da região metropolitana de Maceió, na zona rural de Rio Largo. O carro totalmente carbonizado. Isso acontece porque as pessoas que mataram o sargento não queriam que a perícia encontrasse nenhum vestígio digitais ou qualquer coisa que pudesse abrir uma linha de investigação. Então, todas as vezes em que a pessoa que cometeu o crime quer que a polícia tenha dificuldades para localizá-la através de perícia, faz isso, queima o veículo que é exatamente para dificultar essa identificação. Foi através da numeração do chassi que a polícia chegou a... teve a certeza de que esse carro realmente pertenceu ao sargento assassinado, brutalmente assassinado como nós vimos na reportagem. O carro foi encontrado um pouco depois do corpo, né, que foi... é... foi assassinado do... o sargento assassinado com requinte de crueldade como nós vimos aí. É muito triste, né? Mas, enfim, a polícia a partir de agora, a partir de então, tem a missão de descobrir quem são os responsáveis por essa atrocidade, pelo assassinato do sargento. Siqueira, é com você, meu irmão. Batista Filho, Batista Filho, me fala ao vivo, direto da Polícia Rodoviária Federal. Ainda o assunto é o carro do sargento que foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, Batista. Zé Siqueira, boa tarde a você, boa tarde aos amigos que estão acompanhando o plantão. Agora estamos ao vivo aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal para saber, para confirmar aqui com a PRF Cíntia Fernandes, que é da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, a circunstância em que esse veículo foi encontrado no município de Rio Largo. Muito boa tarde, PRF. Me diga, como é que a polícia chegou realmente aqui no local? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos através de denúncias anônimas informação de que havia um veículo abandonado no Matagal próximo a um posto de combustível. Então, de imediato, os PRF se deslocaram à BR-101 próximo ao KM-78, fizeram buscas pela região e o veículo realmente estava abandonado, totalmente carbonizado no Matagal. Como o veículo estava carbonizado, os policiais já tinham informação do veículo do sargento morto, eles conseguiram através do sinal identificador do veículo confirmar que tratava-se do veículo do sargento. Essa participação popular é importantíssima, não é? Sem dúvida. É importante que as pessoas denunciem, porque assim, poderia não ter sido o veículo do sargento, mas teria sido outro veículo a ser recuperado, não só carbonizado. E agora, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso aí da PRF é ajudar aí, em conjunto com as outras forças policiais, ajudar a trocar informações para conseguir desvendar o crime. Pois aí, a carbonização do veículo é uma maneira que eles usam para evitar, que seja identificada a sua digital ou qualquer outra coisa que possa a polícia, uma pista, não é? Sem dúvida, é verdade. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa que a senhora julgue interessante colocar nesse momento? Não, o nosso número de emergência é 191, qualquer coisa do tipo, qualquer denúncia, a denúncia é anônima, a sociedade, como nesse caso, poder aí ajudar a encontrar o veículo e estamos em parceria com as outras forças continuando trabalhando informações para desvendar o crime totalmente. Apenas para finalizar, é comum a Polícia Rodoviária Federal localizar um veículo desse tipo, ela própria fazer a perícia, procurar descobrir que carro é aquele ou foi uma coisa que foi feita assim em especial? Não, a PRF, ela não faz a perícia. O que a PRF faz? Ela chega ao local, geralmente um veículo abandonado é um veículo roubado, então a gente tenta verificar de que veículo está se tratando para ver se aquele veículo tem queixa de roubo, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso específico, a PRF tentou identificar de que veículo se tratava, já que ela sabia que o veículo do sargento era um Gol, no mesmo modelo, ela tentou identificar através do caracté de identificação ou chassi ou número do motor, ela tenta identificar, confirmar a placa do veículo e foi o que ela fez, mas perícia nós não fazemos. Muito obrigado. Olha, com relação ao veículo que nós mostramos agora aí no pátio da Delegacia Geral de Polícia, no Jacareseca, o veículo está ali porque vai passar ainda por uma nova perícia segundo recebemos informações da assessoria de comunicação. Siqueira. Obrigado, Batista Filho, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, os grandes homens e mulheres da Polícia Federal. Olha, aqui nós temos uma equipe muito unida, diferente de outras emissoras, né? O pessoal se trata, não sei porquê, acho que, não sei, o astralismo, sei lá o quê. então aqui nós juntamos ideias, aqui nós juntamos as cabeças, as mentes, né? Para poder chegar numa explicação óbvia para você que nos assiste. a Dani foi sensacional, a Dani agora, a minha diretora que eu tanto falo aqui, foi sensacional. Aí ela especulou, Siqueira, e se foi um assalto? Se foi um assalto, muita gente vai para a Operação Luísa de Quitundi, vai para a Matriz do Camaragibe, pode abrir mais a porta, pode abrir mais, abre a porta. Muita gente vai para a Matriz do Camaragibe, vai pegando aquele Benedito Bentes, não é? Usa como atalho, não é? A Alça da Flamenguinha, não é isso? Então o que é que acontece? Muita gente usa aquilo como atalho, isso, ao vivo aqui também. Usando esse atalho, pode ter acontecido um assalto? Pode, pode ter acontecido um assalto. E o que é que acontece? Descobriram que o cara é policial. E aí? Não pode ter, o problema ter crescido aí? O cara é policial. Abra outra porta também, minha filha, abra as duas agora. Isso, abra as duas portas. Hoje eu faço esse programa. Fé em Deus, Deus. Isso, pode deixar as duas abertas. Isso. Boa, jóia. Ótimo, pode deixar sim. Dá um microfonezinho, ficava legal. Eu toquei um dessa. Oh, Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, me dá paciência, Senhor, um homem de 50 anos, um filho agora de novo, meu Deus, imagina com esse menino chorar. Imagine. E agora, ontem nasceu minha neta, ontem nasceu minha netinha, Ana Júlia, nasceu minha netinha ontem. Eu sou avô, lembrei da menina, o nome da menina, Ana Júlia, nasceu ontem, graças a Deus, minha netinha. Linda, linda, linda. Parece a Preta Gil. Linda, danada, gordinha, 3,8 kg, Dani. Me botaram no berço, o berço quebrou na hora. A bichinha, pesada. Que isso, Siqueira? Seguinte, a gente desconfia que é assalto. É suposição, nada é oficial. Apenas suposição. Segue o baile, segue o baile. Meu amigo, você está estressado com esse barulho todo, chegou atrasado no trabalho hoje, o chefe buzinando no seu ouvido. Aquela mesma história, busão lotado, trânsito parado, é dureza, mas eu estou aqui para te contar uma novidade. Você já conhece o aplicativo Mototax L? Não? Então, baixa agora o novo aplicativo Mototax L. A corrida é 30% mais barata. Chamou, chegou. Pega onde você estiver, viu? Chega de estresse. Agora é Mototax L. 30% mais barato. Lembre-se disso. Vocês vão acompanhar agora o momento em que a família do sargento Célio chega ao Instituto Médico Legal para aguardar a realização do exame necropapiloscopia, que é feito a partir das digitais do cadáver. Acompanhe. A movimentação no Instituto de Medicina Legal em Maceió começou pouco tempo depois da localização do corpo do sargento Célio Cícero Valdemar, em um matagal entre os municípios de Flecheiras e São Luís do Quitunde. O irmão da vítima, um dos primeiros a chegar, disse que está confiante no empenho da polícia em prender os assassinos. A gente agradece a Força de Segurança, está dando todo apoio. Não está faltando isso aí, eu reconheço. E a gente pede, a gente está pedindo oração e tudo, que isso seja esclarecido. Porque meu irmão era um homem de bem, uma pessoa de bem, todo mundo que conhece ele sabe disso. Então, espero que seja elucidado esse crime bárbaro e como foi feita essa tortura que fizeram com o meu irmão. Acho que ele não merecia isso nunca. Aliás, ninguém merece, nenhum ser humano. Para a família do militar, o crime permanece um mistério. Não sei de nada, só sei que ele estava no atacadão e de lá sumiu e ficou esses dias todos nessa angústia. É a única coisa que a gente da família sabe. A polícia não tem nenhuma pista ainda, nem passou nada para você? Não, não sei dizer, só diz que está trabalhando e está fazendo trabalho, tão empenhado. É tudo o que eu sei. Meu Deus! E sua família? A família está passando um sofrimento que eu não desejo para o meu inimigo. A família está passando uma situação que eu não desejo para ninguém, senhoras e senhores. É muito sofrimento. E da forma... Olha, eu vou te dizer uma coisa. quando um parente nosso está no hospital bem debilitado que acaba morrendo, a gente até que se conforma. Não é tão fácil, mas a gente não se conforma. Não é? Uma pessoa... Mas uma pessoa que é levada, com saúde, trabalhando, é levada, é sequestrada, é morta, com tiros na cabeça, jogada no mato. Imagina essa informação para a família. Imagina. Difícil. Para acabar com as micoses de pele e de unha, você precisa de Clotrimix. Clotrimix esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieira, micoses em poucas semanas, a solução é Clotrimix creme. Clotrimix é produzido com as melhores substâncias dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Agora, você já sabe, para acabar de vez com as micoses de pele e de unha, você precisa de Clotrimix. Clotrimix, o fim das micoses. Você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. Agora, ao chegar na farmácia, se te oferecer outro produto, diga não. Exija Clotrimix. Ainda hoje, polícia apreende droga enterrada em quintal após denúncia da população de Marechal de Odoro. Mostra aí, por favor. Chegou a informação via denúncia aqui na delegacia que esse indivíduo, José Gilvânio da Silva Santos, estaria praticando tráfico de drogas e é suspeito de ter cometido uma série de roubos ali na região. Roubo a turista, roubo de celular. Então, a população que, às vezes, não aguenta mais esse indivíduo atuando na região, causando problema para a população, acabou ligando na delegacia e passando a informação da localização de drogas que o mesmo estaria escondendo. Já, 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 já. Querido, vem cá. Chegou a hora de falar de futuro. Se você quer mais para a sua vida profissional, eu tenho um super recado para você. Na Unip você pode, ou melhor, na Unip você pode muito mais. Afinal, onde mais você paga R$ 50,00 de matrícula e mensalidades a partir de R$ 169,00 para estudar com professores qualificados e uma estrutura completa? Pode comparar. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua educação, a sua graduação sem dívidas, a Unip é o seu lugar. Anota aí. Não tem pegadinha, não. São mensalidades a partir de R$ 169,00 com aulas diárias. Faça sua inscrição agora. É gratuita. No site aqui você pode .com.br ou liga 0800-725-0045 Venha para a Unip e aqui você pode. A polícia conclui inquérito sobre a morte do surfista Jaminho Brau. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por débito com drogas. Novidade. Débito com drogas. Arão José. No último dia 28 de junho deste ano, há um jovem conhecido como Jaminho Brau de 26 anos, surfista profissional bastante conhecido não só aqui em Alagoas mas também em todo o país foi assassinado na praia do francês. A delegacia distrital de Marechal Deodoro começou a investigar e rapidamente o caso foi esclarecido e os acusados foram presos para falar sobre a morte do Dejamerson dos Santos Faustino e também da prisão dos acusados. Está aqui ao meu lado o delegado Rodrigo Colombelli. Delegado, não há mais dúvida. Essas pessoas presas foram as pessoas que participaram de uma forma ou de outra desse crime. Sim, o Dejamerson do Santos Faustino muito conhecido na região do francês ali por parte de Cassurfe é um indivíduo que já havia sido preso até pela própria delegacia pelo crime de tráfico de drogas, é um fato que já havia sido esclarecido e nesse dia 28 de junho teria sido assassinado o mandante do crime é a pessoa de Valdemar de Oliveira Júnior que é conhecido na região com o Júnior Colômbia o mesmo teria ordenado que um integrante do grupo criminoso que é conhecido pela alcunha de Atalaia cujo nome é Eloy Carlos de Lima o matasse. O crime ocorreu da seguinte maneira o Valdemar determinou que o Atalaia desse cabo da vida do Jaminho o mesmo saiu da cidade de Maceió juntamente com uma pessoa conhecida por Lucas num veículo palio na madrugada chegaram aqui na região do francês por volta das 4 horas e 40 minutos momento em que se dirigiram até a casa do Djamerson estacionaram o veículo próximo da casa do Djamerson momento em que o Atalaia foi em direção à residência onde o Jaminho estava dormindo e lá chegando arrombou a porta adentrou na residência e efetuou disparos de arma de fogo na região da cabeça do Djamerson vindo a ele a óbito no local depois de assassinar o Djamerson o Atalaia retornou ao veículo esse veículo palio e voltaram para Maceió na região do Bom Parto Qual teria sido a motivação? A motivação seria que o Jaminho possuiria um débito referente ao tráfico de drogas ao indivíduo conhecido ali por Júnior Colômbia motivo pelo qual o Colômbia teria determinado ao Atalaia que desse cabo da vida do mesmo o que ocorreu nesse dia 28 de junho dois dos investigados já estão presos já esse terceiro nesse momento a gente achou que a participação dele foi menor até ele alega que não tinha intenção que não sabia que o indivíduo conhecido pela alcunha de Atalaia iria até o local para assassinar o de Gêmer então ele alega que o Atalaia o chamou simplesmente para fazer uma cobrança de uma dívida na localidade então a gente não como ainda havia uma dúvida da real intenção dele com relação ao fato acabamos que ainda não achamos não necessária a prisão no mesmo mas o inquérito no inquérito toma uma série de provas a filmagens a prensão do veículo e várias provas técnicas do que eu tenho absoluta certeza que dentro da possibilidade aqui da comarca serão denunciados serão pronunciados e serão condenados pelo tribunal do júri respondendo pelos crimes que cometeram estamos dando uma resposta para a população que aqui em Marechal Deodoro crime é investigado esse caso que o delegado falou aconteceu no final de semana onde dois jovens o Luan e o Daniel foram executados um morreu no local o outro chegou a ser socorrido mas terminou morrendo no hospital então qualquer informação sempre é bem vinda não existe crime perfeito sempre há a possibilidade de se encontrar os autores então qualquer informação você liga para o diz que denuncia através do 181 recado para o governador Renan Filho governador Renan Filho o senhor sabe do respeito que eu tenho pro senhor eu sei que o senhor está de férias merecidamente o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor o carinho que eu tenho pelo senhor recado para o governador recado para o secretário de segurança pública recado para o comandante da capital a praia do francês a praia mais bonita da América Latina está impregnada de traficantes a praia do francês secretário de segurança está cheio de maconheiro e cheirador de pó não precisa ser detetive do Ciençai não não precisa ser do Ciençai em Miami não basta ir na praia eu lhe digo as barracas que estão vendendo pó e maconha eu lhe digo onde um grupinho de vagabundo se reúne para distribuir a maconha eu levo o senhor lá se o senhor quiser o senhor sabe que o senhor é inteligente o senhor tem inteligência da polícia civil e da militar à sua disposição governador ou o senhor põe moral nesse negócio ou vão botar a praia do francês a perder tem muito gringo vindo morar aqui para cheirar pó aqui na tranquilidade do nordeste compra uma casa bacana começa a cheirar pó e fazer festa de suruba de noite que eu sei onde acontece a fuleiragem a trepulança acontece lá depois do pó mulher homem sapatão bolacheira tudo praia do francês está empestado de traficante empestado de traficante eu peço senhor governador governador Renan Filho o senhor está me vendo agora peço ao secretário de segurança público coronel Lima Júnior ao comandante da capital atenção a praia do francês ou bota pra quebrar ou entra rasgando agora não é pra passear lá não não é fazer efeito rocinha não que põe um exército uma semana tira aí os caras põe bora de novo que volta aí é palhaçada aquilo virou palhaçada Rio de Janeiro virou palhaçada Alagoas não isso aqui não dá certo aqui não se cria não volto a dizer a praia do francês está sendo invadida por traficante cheirador de pó e fumador de maconha virou um grande point e está dando lucro viu e tem gente grande gente grande patrocinando o tráfico lá gente muito pesada que não cheira nem fuma aquele não é otário o otário é quem cheira e quem fuma essa merda tem gente bancando lá e esse dinheiro ano que vem vai servir vai servir pra um negócio bacana chamado campanha campanha governador eu sei que o senhor não comunga de safadeza secretário eu sei que o senhor não comunga o senhor não compartilha safadeza então eu lhe peço pelo amor de Deus eu vou falar aqui toda semana agora vamos fazer uma campanha vamos limpar o francês vamos fazer uma limpeza na praia do francês está assim de traficante a família está com medo de ir pra praia do francês a família brasileira está com medo de ir pra praia do francês os donos de barraca lá que trabalham lutando pra manter o garçom a garçonete a cozinheira está com medo do francês da praia do francês governador ou se eu tomo atitude coronel também viu com a Rocha Lima Rocha Lima não ou Lima Júnior perdão Lima Júnior secretário de segurança pública ou se eu toma ou eu vou moer eu vou moer o pau aqui lindo eu vou juntar uma turma de gente de amigos aí eu vou chamar a população eu vou fazer umas faixas eu vou pra aquele trevo da praia do francês e vou ficar com uma faixa lá bem vindo ao inferno eu vou botar o turista pra correr eu vou dizer em rede nacional na rede mundial de computadores bem vindo ao inferno não venha pra praia do francês se você tem família não venha porque o pó e a maconha está comandando a praia vou cobrar providências governador vou continuar cobrando eu sei que o senhor me atende graças a Deus o senhor sempre me atendeu eu vou continuar cobrando e continuo aqui de novo tem jeito não aqui não tem mais jeito não aqui é pra te mantelar mesmo os raciocínios de qualquer um aqui tá show maravilha eu acho que faltou na disciplina uma palavrinha sagrada chamada educação vamos falar de coisa boa agora eu quero falar com a senhora que está colocando o almoço da família que tal complementar essa delícia que é o refresco maratá sim senhoras e senhores tem avacaxi seriguela jabuticaba maçã com um saquinho desses aqui você faz um litro de suco que pode servir a toda a sua família ele é feito da polpa da fruta e já vem adoçado e no sabor é o sabor da fruta no saquinho sim senhoras e senhores e hoje a noite cuscuz delicioso só a senhora tem a receita só a senhora sabe fazer com a charquezinha picada com a cibulinha senhor lembre-se que tem que ser com o flocão maratá ele mantém o sabor característico do milho deixando seu cuscuz muito mas muito mais gostoso maratá essa família eu recomendo viu o que você fez pra mim Débora hoje morango você é o morango do milho nordestinho parece um chiclete senão um saborzinho de chiclete muito bom isso no lanche da criançada depois do bate-bola mas nada pra cá isso é uma festa na casa é uma festa é maratá viu gente câmeras de circuito de segurança flagram o momento em que um assaltante armado aborda um funcionário de uma funerária taca a peste estão roubando até a funerária taca a molesta taca a bomba a senenda nem o povo da funerária tem paz o crime aconteceu na rua Pedro Correira no centro de Arapiraca a Grécia da Lagoa o empregado da funerária disse que a princípio achou uma brincadeira uma brincadeira não teve nem tempo de esboçar qualquer reação a polícia foi notificada mas ainda não há pistas do bandido vamos mostrar de novo a cena olha só o coitado da funerária tá ali olha só ele chega no meio da rua longe do dia Dani o que é que ele levou a carteira ou o celular? ah ele tava no celular né agora eu vou te dizer do jeito que a coisa tá o cara ficar com o celular no meio da rua é querer ser roubado me desculpa ô ô ô ô ele é o que? ele é coveiro Dani? é não ele só faz levar o de fundo ele só faz ele é do SEDEX né? é o SEDEX FUM né? SEDEX FUM de fundo SEDEX de fundo SEDEX FUM SEDEX FUM é pronto ele entrega o presunto mas rapaz isso é lugar de conversar tu sabe que a rua tá insegura pronto coitado tá devendo ainda as prestações do celular e não deu tempo nem de ligar né? a ligação o caba levou com tudo agora o vagabundo tá muito folgado não tá não o vagabundo tá muito folgado sabe o que é isso? agradeça ao desarmamento agradeça ao estatuto de desarmamento por isso que o bandido tá fazendo o que tá fazendo hoje em outras épocas ele não fazia ele sabia que ali podia estar um vigilante armado e passava ele a espingarda calibre 12 na cara mas graças ao estatuto de desarmamento da pombinha da paz que você votou sim você votou lembra? lembra? não você sabe quanto custou para os cofres do Brasil? 700 milhões pra fazer aquele estatuto só dinheiro o bolso o bolso o bolso o bolso aí desarmou os homens de bem só esqueceram de desarmar o bandido desarmaram você a mim a mim não que a gente continua lembra aí desarmaram o bandido o homem de bem o bandido continua muito bem armado o bandido continua bem armado vocês lembram que há 10 anos atrás o assalto não era desse jeito? não tinha o cara tinha medo o cara tinha medo e eu não poste casulink no vanão que o vigia ali ué o vigia tem uma pistola espingada calibre tu é doido mas hoje o vigia com o cacete na mão uma pita a noite todinha tem um vigia lá na minha rua na moto ui 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 e ui 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 cã Todinha apitando, some, desliga essa bobônica, desse apito. Desligue, meu filho. Você só está chamando o bandido, vão levar esse apito e a moto. Aquilo adianta de alguma coisa? Não adianta não, filho. Para bandido, é espingarda calibre 12. Tano duplo, reforçado, resfriado, com munição de boa qualidade, espoleta daquela, tem que ser onça, sabe aquela coisa boa, né? Aquela, tá, entendeu? Ah, meu... Vim, 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 vim. Vim a noite toda, Nino. Últimos dias do mega-aniversário farmácia permanente. Você só tem essa semana para aproveitar. Veja que preço baixo. Frauda Atena Pans, Ler 4, Pag 3, 6 de 12,99. Protetor Sandal, 50, 200 ml, pelo preço de 120, 42,90. Frauda Turma da Mônica, tripla, mega, 38,90. Desodorante Rexona, leve 3, Pag 2, 29,90. Lembre-se, na permanente tem o programa Farmácia Popular, com medicamentos gratuitos para asma, diabetes e pressão alta. Farmácia Popular, é na Farmácia Permanente. É por você. A Polícia Rodoviária Federal, prendeu na madrugada de hoje, um grupo suspeito de participação em assaltos. Sim, assaltos a banco. A prisão ocorreu na rodovia BR-101, no município de São Sebastião, no Agreste de Alagoas. Os cinco suspeitos estavam em um veículo EcoSport de cor branca, com queixa de roubo. Ao verificar as malas dos ocupantes, a Polícia Rodoviária Federal encontrou ferramentas próprias para o arrombamento de caixas eletrônicos. Os presos são três mulheres e dois homens, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Olha só, foram levadas pela Polícia Rodoviária Federal para o posto mais próximo, depois para a delegacia, no caso, é uma delegacia especializada, né, Dani? Nesse caso, é uma delegacia especializada de roubos a bancos, né? Olha, você que acha que a Polícia Rodoviária Federal, eu digo sempre aqui no programa, só serve para estar multando e fiscalizando o carro, você está enganado. A Polícia Rodoviária Federal, meu amado, ela fiscaliza dia e noite as estradas? Isso que você está vendo aí, ó. A Polícia Rodoviária Federal é a maior responsável por apreensão de drogas nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal é a maior responsável por apreensão de armas nas estradas. Esse é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Talvez você não saiba, você só acha que ela fica ali, né? Ah, operação, final de semana, operação, semana santa. Não, senhor. A Polícia Rodoviária Federal se arrisca em muito, todos os dias, em nossas estradas, para o seu bem-estar e para a nossa segurança, viu? Parabéns a todos os patrulhos. Aplausos para os patrulheiros rodoviários federais. Merece o nosso aplauso, o nosso apoio. Que Deus abençoe cada patrulheiro rodoviário federal. Que Deus abençoe eles e a família deles. Chegou a hora boa do programa, viu, senhor Daninho? A hora boa. Por quê? Está na hora de fazer a refeição, né? Sim. Ei, você está fazendo sua feira aí. Você vai escolher o frango congelado, resfriado, no meio de tantas marcas? Ei, tem sempre um favorito aí no meio. Presta atenção. Não é verdade? Você sabe por que eu recomendo o frango favorito? Porque é de Alagoas. Ele chega primeiro que os outros no mercado. E quem cozinha sabe a diferença, não sabe? Esse frango está fresquinho. Não, esse está congelado. O sabor é outro. O cheiro é maravilhoso. O frango favorito possui uma variada linha de cortes, como asa, peito, coxa, sobrecoxa, além do tradicional frango inteiro para assar. No Domingão, também tem aquela linguiça de frango, frango a passarinho, aqueles petiscos que todo mundo gosta. Você encontra o frango favorito em vários supermercados e mercadinhos de Maceió. E se você ainda não tem o frango favorito no seu mercadinho, ô filho, ligue agora. Ele é recordista de venda. Ligue agora. Os números estão aqui na tela. Tem um número aqui. O representante vai até você sem nenhum compromisso. Fica tranquilo. Você analisa. O produto já vai te convencer. Mas vai lá. Ele vai analisar teu mercadinho, vai te dar dicas, teu supermercado. Tá bom? Frango é favorito. Não é à toa que é da nossa terra. Leve favorito para a sua mesa. Na minha casa, ó, já entra faz tempo. Favorito. Esse é o frango. Volto já, já. Não sairei.